Estamos aqui reunidas para contar 24 fatos sobre nós E esta, para quem não conhece, é a Ana Beatriz Yeah, Bia, mais fácil Segundo a minha mãe, eu só dei meu primeiro sorriso na vida aos 3 anos de idade Quando eu tinha 5 anos, eu fiz um acordo com a minha mãe Eu ia parar de chupar de peita e ela ia parar de fumar Hoje eu fumo Quando eu era pequena, eu só comia se minha mãe desse comida para um pato que tinha num quadro lá na minha casa E esse quadro ficou todo engordurado E ela tinha que falar assim, patinho, bita, patinho, vai comer Só para me convencer a comer Ela convenceu tão bem que, né, hoje Eu... Eu sou muito ela, gente Acostuma isso Eu conheci os mamonas assassinas Eles estavam hospedados no mesmo hotel que eu, tipo, uma semana antes deles morrerem Quando a gente estava ensaiando, ela falou Eu conheci os mamonas assassinos quando eles estavam vivos Eu dividi o leite materno quando eu nasci com um menininho órfão A mãe dele morreu no parto, o pai dele tinha morrido E minha mãe amamentou ele até... bastante Por isso que hoje em dia eu não divido comida Dividi muito, sério Logo o meu primeiro alimento, sabe? Hoje em dia eu não divido mesmo Eu fico completamente louca quando eu estou de TPM Minha namorada sabe bem disso Mas assim, insuportável Eu já fiquei uma semana sem sair da cama por causa de um fim de um namoro Então, passa Eu já joguei meu cocô pela janela Porque eu fiquei com vergonha de falar que a descarga não estava funcionando Sério, o que que tinha nesse negócio de embaixo? Como assim nesse negócio? Na janela, você jogou onde? Você jogou na casa de alguém? Tipo, era um prédio Não, era um prédio Aí o banheiro tinha uma janelinha assim pequenininha Só que não dava pra lugar nenhum Tipo, não dava pra rua Era tipo um quadrado Não existe lugar nenhum no mundo Qualquer lugar é um lugar, Bia Jéssica, era tipo um túnel Você jogou a sua bosta Era um túnel Só que tinha uma janelinha no banheiro que dava pra um túnel Mas era a casa de quem? Eu não posso falar, né? Você estava transando com a pessoa Parou a transa pra cagar E não... Ai, Bia Só uma coisa Rolou um beijo grego Ai, nojenta Porra Eu só tomo banho quando tem alguém no banheiro conversando comigo Tipo, alugo amigos, família E por isso 99% dos meus amigos já me viram bêbada Inclusive eu Bêbada A tu falha A tu falha Isso também Sorry E por isso 99% dos meus amigos já me viram pelada Inclusive eu O 1% é a Fernanda Que tá aqui me gravando Porque ela é fresca E ela fala Ai, não gasto muita intimidade Eu sou muito chorona Ai no colégio Minhas amigas falaram pra mim assim Bia, você só pode chorar em dia par Dia ímpar Não pode E ai eu chorei O meu apelido na escola era comédia E ai eu acreditei Eu não Eu não sei andar de bicicleta Até hoje Eu moro de medo Mas eu moro de vontade ao mesmo tempo Mas enfim, não sei Quando eu tinha 2 anos de idade Na minha festa de aniversário Eu comecei a pegar tudo que tinha na mesa e beber Na verdade tudo que tinha era cerveja E ficava no restinho do copo assim E eu bebia E ai eu fiquei bêbada Primeira vez foi com 2 anos de idade E eu fiquei tão bêbada Que quando chegou um convidado Eu tava no colo da minha mãe Bebasso e eu virei pra ele e falei Parabéns Essa bêbada e fina Desde sempre, né? Desde sempre Meu sobrinho nome é Mascarenhas Daí na faculdade meus amigos cantavam Toda vez que eu entrava na sala Bailar tu corpo, alegria, mascarenhas Ódio Eu fui a bichete que mais ganhou dinheiro No farol do trote da minha faculdade Nossa, parabéns Eu tenho 16 tatuagens Só que eu só contei pro meu pai Quando eu tinha a nona Porque a nona foi num lugar Que eu não conseguia mais esconder dele E eu tive que contar lá Eu fiquei muito amiga dos meus veteranos Logo de início E na primeira semana de aula Eu já tava organizando o bar Chamando todo mundo pra fazer o rolê E foi isso Foi muito legal Eu gosto de Lua Santana Tipo, muito Já fui nos shows Eu ouço o dia inteiro Mas eu não me orgulho disso Isso é preconceito musical Acho que você tem que se orgulhar disso É quem você é, amiga Mas é quem você é E daí? Mas quem eu sou É isso Eu não me orgulho disso Gente, eu acho que é legal Qualquer tipo de música é muito legal E tenha um orgulho Mas é legal Eu tô falando que eu gosto Mas por que você não tem orgulho? Por uma pressão da sociedade Que é contra o sertanejo universitário É, talvez Eu já levei muito fora na minha vida Embalada em lugares Qualquer lugar Eu já levei muito fora Eu nunca tive medo De chegar em nenhuma menina Por isso que eu já levei tanto fora Meu pai foi meu professor de matemática Na oitava série E assim, me traumatizou Pro resto da vida Em todo vestibular que eu prestei na minha vida Em química, física e biologia Eu marquei D de Deus Hoje eu sou formada, graças a Deus Em comunicação Imagina eu engenheira, né? Caia a ponte em três segundos Quando eu era pequena Meu irmão ficava tentando me convencer A torcer pra portuguesa E eu, óbvio Eu sempre fui em São Paulina E negava E deu certo São Paulo Na Corinthians São Paulo Uma ex-namorada já me traiu no dia do meu aniversário Eu já quebrei o cóccix duas vezes Dando Duas vezes Mas foi? Foi Eu nunca fiquei com fãs do canal das Vi Porque eu tinha medo de fazer alguma bosta Alguma coisa errada E as pessoas não gostarem de mim E botarem a culpa no canal, sabe? Tipo, como um todo Então eu quis separar as coisas Esse meu dente da frente É falso de porcelana É falso? A falso de entre nós A falso de entre nós Falciane Quando eu conheci a Débora Eu achei ela muito, muito, muito atraente Muito gata, sensual Quando eu conheci ela Melhor Passou Quando eu era adolescente Eu furei minha boca Aqui Sozinha Eu ia ficar assim Furou pra quê? Fazer um piercing Eu tenho uma coleção de garrafas d'água Tipo, de vários países Vários, vários, vários Meus amigos me dão várias garrafas d'água Quando eles viajam pro exterior E o Everett uma vez me deu uma garrafa d'água do Ceará Achando que valia Mas não valia Eu perco meu cartão de crédito toda semana Porque eu não guardo na carteira E é um inferno Porque é um inferno Já briguei de porrada com a minha irmã Do Sister's Tag Duas vezes Ai, e as duas vezes foi no dia das mães E ela já era mãe Eu já fiquei três dias sem comer absolutamente nada Por causa de uma decepção amorosa Passou? Passou Comi Pra caralho Comi Dos dois jeitos Quando eu fiquei com a minha namorada pela primeira vez Eu tava ficando com mais três meninas E logo no dia seguinte Eu mandei o whatsapp pras três Falando que eu tava de boa Que não queria mais Porque eu tive certeza que eu queria ficar com ela O mínimo, né? Isso Há dois anos Está dando certo Mas eu ainda tenho os contatos Amor, eu tô brincando Te amo Quando eu era criança Eu tava brincando na piscina do meu prédio Ai eu saí correndo Bati a testa numa quina De uma janela E fui pro hospital de biquíni Da Ponto Tá explicado O que? O que? Eu tenho uma doença de pele hereditária E por isso eu tenho esse cisto aqui E todo mundo Muitas vezes Fica comentando nos meus vídeos e fotos E é esse chupão aí, hein, Jéssica? E é muito chato Satazinha Só que eu acho incrível Porque, sei lá Minha namorada daria o mesmo chupão No mesmo lugar Todas as noites da minha vida Fetiche Tenho fetiche Por isso O seu colo Sério Tenso Eu sou completamente perdida Geograficamente Eu não sei nem que é Esquerda, direita e direita Eu fico tipo Pra virar assim Porque eu não sei Tá explicado Eu faço terapia há muito tempo E eu recomendo pra todo mundo Eu também Pra Bia Quem se põe Eu já tive que quebrar o vidro Do meu carro Porque minha cachorra ficou lá presa Acidentalmente lá dentro E foi desesperadora E eu quebrei o vidro Eu já fiquei muito bêbada Subi pra tomar banho E me recuperar E aí a festa continuou rolando E eu desci pelada Pra participar da festa Nossa Eu sou muito dramática Tipo Juju carente Principalmente na doutora de TP Uma vez eu fui assaltada Eu tava com os meus sobrinhos Os meus sobrinhos estavam no carro E os assaltantes queriam levar o carro E eu fiquei tão surtada Com medo de levarem meus sobrinhos juntos Que eu desci a porrada No assaltante Eu quebrei ele na porrada E foi muito tenso Nunca façam isso Porque eu quase levei um tiro Eu odeio barulho de gente comendo Tipo uma Ruffles Não, isso não é Tipo você não tá comendo Verdade Minha sobrinha quando era bebê Já gofou na minha boca Eu tava brincando de Iupi Deitada na cama Iupi Iupi E veio assim ó E eu fiz Pega essa criança Tirou aqui Eu tenho pânico de levar susto Tipo E aí uma mulher atendeu E eu fiquei conversando com ela E aí Ela virou a melhor amiga da minha mãe por anos Eu ganhei o concurso da boquinha da garrafa do McDonald's Vergonha Vergonha Quando eu era pequena E todo mundo da minha família concorda quando eu faço essa imitação de mim De mim Eu era assim ó Muito animada e muito esbaforida o tempo todo E quando eu tinha 7 anos Meu pai chegou em casa assim E eu saí correndo Pai, pai, você não sabe pai E eu sempre falava assim E ele ficava tipo Calma Jéssica, respira Eu Pai Tô fazendo uma festa pro senhor Fez surpresa E aí Eu arruinei a festa de surpresa do meu pai Eu conheci minha namorada no Tinder Beijo amor Tia Já o Tinder da Fernanda Quando ela liga em Ohio Eu canto a Alicia Kiss Noah 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 E é isso Essas foram as 24 coisas sobre mim e sobre a Jéssica Na verdade a minha é 25 Eu consegui aguentar a Bia um vídeo inteiro Se você gostou desse vídeo Dê uma joinha Comente Me parabenize por ter aguentado ficar do lado dessa chata Por tanto tempo Comenta o que você achou E comenta também alguns fatos sobre você Se inscreva no canal para mais vídeos como esse E para mais fatos interessantes e engraçados Da minha vida Desculpa por isso Da minha vida